Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Douglas Pegador é levado para depor na delegacia de polícia logo após fazer um show para mais de 600 pessoas. Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que esse é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificação. Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe dois vídeos aqui no canal, um falando sobre o desabafo de Xande Avião. Logo após ele ser bastante criticado por estar cantando músicas de funk. Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida. A gente estamos se esforçando ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade pra vocês e trazer o máximo de vídeo que nós podemos aqui pro canal. Então por isso que é muito bom você deixar o seu like aí pra estar apoiando nós aí em mais um vídeo. Pois é, dessa vez o cantor Douglas Pegador foi detido logo após ele fazer uma live show. Segundo informações que nós obtivemos ele estava fazendo essa live aí para mais de 600 pessoas e teria que enviar um pix para poder participar da live. E ainda as pessoas que estavam participando lá dessa live e evento poderia levar seu culo de bebida etc. Mas, rapaziada, depois que eu mostrar essa reportagem aqui pra vocês, eu gostaria muito de dar a minha opinião sobre esse caso. Porque é aquele velho ditado, né? A precisão é que faz o ladrão. Não que Douglas Pegador seja ladrão nem as pessoas que estavam lá naquele evento participando. Mas é isso que as autoridades hoje em dia estão taxando as pessoas que trabalham em evento. Mas, enfim, eu vou ler um pouco da reportagem aqui pra vocês para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Que eu vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho disso tudo. Então, eu acabei postando isso aqui lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisla. E se você não me segue lá, é muito bom seguir. Onde eu falei assim, onde essa reportagem é lá do nosso parceiro de oficial, perfil dele lá no Instagram também. Ele falou assim, ó. Uma falsa live aconteceu na noite desse sábado 15. Digo falsa porque, na verdade, tratava-se de um show com mais de 600 envolvidos. E todos os envolvidos sabiam do evento, artistas, produções e etc. O evento foi sucesso de vendas e estava super lotado, inclusive, como funcionava a venda. Você efetuava um pix e recebia o mapa do local e podia, inclusive, levar seu culi com bebida. O evento, comandado por Douglas Pegador, contaria ainda com participações de Rojinho Oficial, DJ Bregoso, Raíssa Bacela, Alain Salvador, Neto Curtição e Felipe Farra, artista de expressão no cenário local e alguns com o maior nome, como o próprio Douglas Pegador. O que eles não contavam era, sem a presença de pix, a polícia iria chegar ao local, acompanhado do PROCON e de outros órgãos reguladores e fossem encerrar a festa tão cedo. O local fica no Engenho Manassu, região metropolitana do Recife. Por lá, mais de 50 pessoas foram se esconder em meio ao mato e lama, com medo de serem detidos. E assim, rapaziada, falou mais algumas coisas, mas agora eu vou deixar pra vocês a imagem do momento aí em que o evento foi parado. Vamos ver. Problemia no som. Espera um pouquinho aí, viu, gente? Não, não, isso aqui é maior, mas embaixo é isso. É muita gente, pô. Eu quero que venha aqui pro final, porque todo mundo fugindo, tem 400 pessoas aqui fugindo. Não, é outra saída, estão saindo por aqui. Não, é outra saída, está saída. É outra saída. Porém. Não, é outra saída. Não, é outra saída. Não, é outra saída. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, algumas pessoas sujas de lama Porque correram para não ser detido, para não depolar na delegacia de polícia Mas aí, Emerson, o que é que você acha desse caso? Cara, eu não vou julgar o próprio Douglas Pegador E nem as pessoas que estavam organizando essa festa Eu não vou julgar por quê? No último fim de semana, no Copacabana Palace, teve um show de Gustavo Lima, Ludmilla Entre outros artistas, acredito eu que a polícia não foi lá deter absolutamente nada E outra, eles anunciaram essa festa com antecedência e tudo lá para eles podia Porque Douglas Pegador, que é um cantor de forró Digamos que não um cantor tão grande assim de nível nacional Não pode organizar um evento para 600 pessoas De 500 para 600, o que é que muda muito? São 100 pessoas? O que eu acho é que, hoje em dia, cara, os órgãos, digamos assim O governo, e esqueceram das pessoas que trabalham com eventos Os cantores, os músicos em si Então fica muito difícil, se você só saber cantar Viveu daquilo a vida toda E hoje você vai fazer o quê? Você vai procurar um emprego, você não acha E aí, você vai fazer o quê? Você tem que cantar Ou, caso contrário, o governo criar um auxílio para os músicos Mais de um valor bem, digamos que um valor bom Aí eles vão lá, pagam um auxílio para um músico de 500 reais Você vai lá no supermercado, o arroz está de 5, 30 reais Aí você vai comprar mais alguma coisa Quando você ver, o dinheiro já foi todo embora Sendo que tem alguns músicos, cantores que tem que pagar aluguel, etc Então assim, mas assim, é uma coisa muito difícil E fica a questão de interpretação de cada pessoa que está assistindo esse vídeo Na sua opinião, Douglas Pecador fez certo ou fez errado Ou na sua opinião, ele fez errado Porém, o governo tinha que criar um auxílio para os músicos Um auxílio muito bom Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário é muito importante Bom gente, muito obrigado por nos assistir até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto